Pô, peraí, peraí, eu tenho que seguir pra, pra uma bench, véi, falta o último ofegante, né? Quente já foi, peraí, calma aí, trancado, a gente passa por aqui, é bom que eu passo logo no, aqui tá trancado, mas nutrição, lá vem, 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 nossa, que pulo ele deu, mano, nossa, o que tá vindo aí? É um bebê, em algum lugar, caramba, mano, onde é que tá esse filho da beija-fera? Tá lá em cima, vem pra cá, pra perto, vem! Olha lá, miserável esgueiro do caramba, mano! Esguio, né, na verdade, não é a palavra. Abri a porta daqui, hein? O jogo dá pra fazer nessa loja. Será que pra cá tem, peraí, não, tem status. Ah, não, ok, isso aqui é a parte de energia aqui, hein? Vamos descer. Primeiro andar. Pegar logo isso aqui que eu tô com poucas ideias, mano. Ah, será que eu tô com o elevador? Quando é que tem uma bench aqui próximo, hein? Che Maria. Que será, dá, então. Cadê tu, hein? Olha lá. Vem cá. Gostas? Block and load sempre, pai. Sabia? Por que não? Basta até a nossa chama veio, né? Dá pra até pegar isso aqui, né? Quer ver o próximo, então? Sempre vem. É só me situar aqui, hein? Último ataque pra cá. Último ataque pra cá. Como chegou. Como chegou essas chamas. Seja este de áudio. Relatório do laboratório químico, doutor E-Cross, prof... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Não conseguiu identificar um ponto de origem específico. Ela simplesmente apareceu e surgiu em múltiplos locais da nave de uma vez. Nunca vi nada parecido. Não apostaria a minha reputação nisso. Mas acho que estamos usando que uma forma de vida é genuína. O professor acha que é um transformador de habitat. Um devido em emissão de gases. São novos e é por isso que cheira tão mal. Mas para... Enfim. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Eu ia morrendo lendo o negócio, véi. Era pra ter lido depois. Mas vamos finalizar aqui, né? Coitado do asa que fez ele... ... ... ... ... ... ... Olha, mostrando o caco... ... ... ... ... ... ... que podem ser sensientes. Vou manter você informada. Heinrich. Hande Hegel 1. Coisinha aqui, ó. Não importa aqui nada. Não importa. Volta em AK, me ajuda. Isso aí foi... Uma das pessoas que você foi arrumando. Bora. Quem vem? Olha lá. Mais outro. Vamos estar liberada aqui a passagem. Passagem Lash aqui. Não. Aqui não tem nada não. Será mesmo pra... Ir aqui mesmo e... Segundo andar. Tem que... Isso aí é onde tá aquela... Aquela porcaria daquele... Daquele moncho lá, velho. Cadê? É onde tá ele mesmo. É, aqui no primeiro andar não tem nada. Não que eu... Que eu saiba, né? Que eu saiba, né? Que eu saiba, né? Não, tá. Quem é que eu saiba? Sim. É onde fica? É onde fica? Próximo, hein? Estado de Brota do Leste. Tem um bem aqui, hein? Vamos lá, aqui. Cadê? Onde é que eu atinjo ali pra... Opa, Stasis, finalmente. Tem que achar um meio de cheiro naquele carinha ali. Ah, que ele tá trancado. O negócio tá ali, ó. Eu acho que eu vou ter que... Peraí, calma aí. Peraí, tô fazendo merda. Vou soltar pra cá aqui, hein? Não funcionou. O que se eu usar pra cá aqui, hein? Tem uma outra entrada aqui, ó. E vou ter que pegar pra elevador aqui, ó. Tá vendo? Hum, vamos lá. O troll já tá todo equipado, já. Refilei pulso. E dano. Capacidade, com certeza. Entrando zero gravidade. Toxic hazard, clear. Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Subindo. Nota não dá. Descortando zero gravidade. Salva logo aqui, hein? Peraí, calma aí. Peraí, calma aí. Peraí, calma aí. Peraí, calma aí. Loco ele na frente. Peraí, calma aí. Coloca aí na bancada Isso aqui é pra serra Canhão linear Raul de contato Cortador de plasma Cortador de plasma Cortador de contínuo a cada tiro Isso aqui é o que? Cortador de plasma 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 Será que eu tenho acesso? Tenho nada Só fumo Vamos testar, né? Vamos testar naquele corno Salvo agora não Estou dando contínuo, né? Vamos ver o que o Tarmin aqui pode fazer Vou fazer o plasma Caralelelay agora Vem cá, engraçado Opa Vem cá, velho Pô, peraí Pô, de novo eu caí na mesma merda, velho Cara, eu dei esse tentáculo, mano E é porque eu meti munição nele, né? Metei projetos nele Vamos lá de novo nele Esse merda Eu vou gastar toda a minha munição aqui nesse Vamos lá aqui Vamos lá Vai, 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 vai Pô, mano Eu ainda tenho munição, né? Ah Hum Já sei o que eu vou fazer Peraí Quer brincar? Vamos brincar agora Vender aqui Vender aqui Ah, eu não gastei não Vender isso aqui O que eu vou para? Eu vou para a minha metralhadora, então É Tope Tal jeito Tá Tá Pra cá É um LDA, refilho de pulso Vamos meter capacidade Pô, véi Qual que eu faço agora? O dano tá no máximo, né? Tem que ter um especial aqui, hein? Calma lá Deixa eu ver que dá pra vender aqui Que maria Pra sobreviver aquele bichinho lá vai ter que fazer Caramba, mano Que negócio chato do cacete É Mas tá capacidade, né? Pra segurar o máximo que der Tá em 100 agora, eu acho Isso Vamos ver o que a gente faz com aqui Esse cara, esse cara, véi O afegante tá pra lá, então Tem que enfrentar aquela coisa de todo jeito, véi Cara, eu vou salvar aqui um Um save diferente Vamos lá aqui, né? Bora, é o jeito Descarregar a bala naquele cara, véi Olha só Algumas coisas escondidas aqui, ó Nunca ia ver isso aqui, véi Quer dizer Vim agora, né? Vamos lá descarregar o pente nesse cara É agora, é agora Nada da verdade Boa, 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 mano Seu porra De merda Pentáculo desgraçado É foda, mano Só falta alguma merda aqui pra Encher o saco Just a repair mission, they said Not this Not seeing my dead brother on the fucking camera All this death Imagine what the marker could do in the wrong hands Is this about CEC again? Just thinking If some corporate asshole tries to take the marker You and me could do something about it You're leaning pretty hard on that if Oh, come on Where's Hammond? What's he doing? I don't know If I don't focus Or run out of air before It matters É, ice cream Ficar pensando, véi Usar a cabeça aí Pensando Cara, é um engenheiro, mano Tem que tá focado aí, véi É o principal agora Torre de filtragem de ar Vamo lá Estásis aqui, né Delay Cretos Nossa chama E aí Passado aqui O bicho pega Posso lá de Zero G, né Há Tem alguém que vai soltar na... O que é isso, velho? Olha lá. Ainda peguei em mim, ó. Mais alguém? Nossa, espadar aqui tá ruim, hein? Deixaram umas pichas aqui, né? Pra eu poder... Nossa, mano. Não tá vindo esse choque, velho. Pô, peraí. Isso não me lasca. Pô, agora tem outro bicho aqui pra me preocupar. Sai, morre. Porra, onde é que tá vindo isso aí, velho? Pô, foi bem na cara, velho. Eita, shimura. Ah, pra mim é enfrentar aquele bicho de novo. Ah, pra mim é enfrentar aquele bicho de novo. O cara é tu, hein? Peraí. Menos um. Tô com sangue cheio, não é possível. Vamos lá, caminho por aqui. Nada pra cá, nada pra cá. Tá aqui atrás, ó. Cadê o outro? Tá ali, ó. Tem outro. Algum lugar aqui, hein? Olha lá. Pô, essa parte tem que tá sem pavimento aqui, hein? Cadê o outro? Eu não tô enxergando. Ou eu faz nenhuma, velho, aqui, hein? Deixa eu só retornar aqui pra... Eu acho que eu perdi alguma coisa, hein? Pode ser direto, sei lá. Um bicho tá vivo ainda, né? O bicho tá pra cá, então. Vai, 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 vai. Olha lá Porra Calma lá Cadê? É, veio um bebezinho É um bebezinho O negócio achar onde ele tá, véi Vem, vem Olha lá onde tá Eu não esclarei aquela sala não Olha Peraí, volta Desculpa aí Nossa Estou infectado aqui com a A corrupção necromorph Exiting zero gravity Exiting zero gravity Controle de desligar turbina Vai dar merda isso aí E aí Não sei nem quem rolou aí, mas Vamos lá Vamos lá Trancado Trancado Tudo trancado, mano Nem pra usar zero de aqui Tem coisa ali, véi Coisa boa E lá vem merda Vai pra cá Tá alguma coisinha aqui Não Nossa Eu acho que eu lembro dessa parte Calma aí, vamos respirar aqui, vamos ver Bora, 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 bora Isaac Tomara que aí não pegue fogo, né? Opa, nada, nada Vem cá, vem Boa Mais alguém aí pra me testar Minha paciência Duas horas de gameplay O capítulo não terminou ainda, véi O negócio é pegando fogo aí E aí, bora, não vou logo de cara não Olha aí, ó Opa Lança chamas aqui, delay, né? Capítulo grande do caralho Aqui tem coisa, ó E aí, galera, se vocês estão acompanhando até aqui, até agora, né? Deixa o like aqui, não esquece não pra ajudar o canal Se inscreve pra quem não é inscrito e vamos embora que acho que vai vir merda Vai vir merda Vai vir merda aqui Vai vir Sempre vem O caminho tá por aqui, hein? Mas eu vou logo aqui, hein? Sabe? Ó lá Dando as pernas aqui Pô O corpo voou e não consegui pegar Ah, tá Fecha de texto Irmão, nós tá aberto no capítulo Chamado por furador termodinâmicos Mantenção e conservação A sessão Anotações foi expandida Tirei todos os reguladores dos purificadores E subi o nível até onde dava É uma porra de uma maluquice Mas é tudo que dá para fazer Deve cair pelo menos um pouco do gás Eu acho Porra, sei lá Tenho que tentar alguma coisa Ver a idaca vomitando os próprios pulmões Não posso Eu não posso ficar daquele jeito Deus ajuda a gente A idaca A idaca vomitando os próprios pulmões Nossa Uma das que se transformaram, né? Anotações do Mark aí, né? Nosso famoso Mark Lock and load Pô, tô com as armas Minha é boa, hein? Pô, aí Tem mais alguma coisa para cá Ué, o que é que tem aqui? Shimura Farms Elevador Vamos ver o que ele dá, né? Isaac, por favor, eu preciso de você Ajuda-me Ajuda-me Esse é um Vem cá, Danadão Ah, vamos... Tá pela boca, véi Ainda falta o último Opa Opa Volta mais Volta mais, tem mais Salta que eu teve o leste De novo Pelo menos Pelo menos a gente dá pra Ir na bench aqui, né? E pegar Stasis É Pô Volta mais Que é melhor Pô Velho Deve que ele se vá Ele vazou Vamos lá Quem tá precisando Primeiro Primeiro fazer uma análise Aqui, né? Dos nossos equipamentos Toda vez eu esqueço O que é que tá faltando Isso aqui é computador de bronze Tem que vender Quanto eu tenho de dinheiro, hein? Grátis Deixa isso aqui pra depois, né? Peraí, inventário Lá ninguém Tá pouco, véi Aumenta a capacidade Vamos lá Ganhou linear Deu capacidade certinho aqui O que é isso aqui? Velocidade do projeto Recarga Cadê o outro? Nossa chama Peraí, calma Nossa chama Delay, né? Filho de pulso Cortador de plasma Cortador de plasma Cortador de plasma Quero linear Cortador de plasma Quero linear Tem que aumentar mais dano Recarga, né? Deixar isso pra depois Deixar isso pra depois Vão voando Vão voando Mais algum lugar Não explorado Nossa, lá vem Isso aqui ajuda muito, véi Vai, vai Boa, vai Vai Vai, tá aqui Nossa Isso aqui, hein? Isso aqui foi Nando eu vim Ó, outro Ah, finalmente o último Ah, tá vendo Sai da boca deles Sai da boca deles Agora é a hora Inferta Inferta o Leviatã Viu logo tudo aqui Dá pra pegar aqui Os necromas Os necromas faltam Daquele jeito, né? Os necromas faltam Daquele jeito, né? Vem cá, vem Sai, sai Morre Mais outra Urbina aí Vou tá pegando fogo Dá pra pular isso aí Dá pra pular isso aí, hein? É um atalho Ou não é Ganha só essa dispensa E aqui não dá, não? Pega fogo, vai Toma aí, otário Boa, vou tá aqui Enfrentar Vai, Isaac Vai, Isaac Pô, até não tava Por aqui mesmo É, o jeito É, o jeito Tá lá Tá lá Aqui no mapa Tem uma pente lá No início Peraí, deixa eu arrodear aqui primeiro Bora, bora Bora, bora Ah, tem uma loja aqui perto Acho que não Acho que não Vamos lá Temos, acho que um só Portador de plasma Dano Delay, e aí E vamos lá Atrás desse corner Será que aqui em cima tem a... Ele tá pra cá, né? Se não me engano tem uma... Uma lojinha aqui E tem atrás também Dá pra entrar ali de lá primeiro E voando que é mais legal Opa, não, pra cá Opa, vamo lá, vamo ver o que ainda dá pra fazer daqui Você me contou Vou ocupar um monte de espaço Pô, achou pertinho, velho 15 munições Eu pego um desse aqui Temos bastante plasma Temos bastante plasma A capacidade Vamo lá, acho que se não me engano Deixa eu ver se eu vou sem conseguir usar o mapa Tá aqui mesmo Bora, bora Achei Vamo pra isso aqui Vamo pra isso aqui Pô, a capacidade tá no máximo Cortador de plasma Acumulador de calor E... Acumulador de calor, né? Temos acumulador de calor o s1 e o canal que é o linear recarga e dano calma aí calma tem mais coisa que a gente pode fazer aqui também tem um traje o traje tem mais alguma coisa que precise não né por enquanto a gente tá no opado no limite do que a gente pode fazer né agora né é é agora a hora da verdade a exigência o F.A.R.O.F.E.L.F.E.s Chega aqui de novo Eu vou descer só pra Ah É lá embaixo E aqui Não tem muito o que fazer não Primeiro andar Ele vai ter resistência com certeza aqui Cadê os explosivos Nenhum Não tem alguns aqui Eu usei todos É, vamos embora Por exemplo ele já tá tensa já Que recepção hein Nível 3 ainda pra acessar isso aí E aquela Peraí, estão secundárias É, vamos lá Será que tem como rastrar isso aí É, vamos lá É, vamos lá Que fica no mapa Droga. 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 . 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 Iniciar com liberação. Vamos lá, né? Então, guess what's left? Ele sempre fala isso, cara. Mata o Leviathan, com certeza. Entrando zero gravidade. Vamos lá. Cadê ele? Nossa, olha ele aí, ó. Caralho, mô. Porra. Peraí. Pô, tô aqui. Me ligar aqui, peraí. Qual é a tática dele, hein? Ele solta. Aqui, ó. Vem, vem. Solta outro. Lá vem um ali, ó. Pô, ó. Chas. Vem, solta outro. Pô, ó. Pô, ó. Pô, ó. Nossa, já era Eu tenho que encher meu sangue Mas eu entendi mais ou menos como é que funciona Entendi não, né? Entendi de fato Cadê? Meu rig tá uma bosta Vamos comprar sangue, né? Meu rig tá aqui, delay Tem um negócio bem aqui, ó Eu ainda tenho aquele Quando eu tô pra vender, né? Ou não? Deu não Que lança chama? Não tô precisando não, véi Tá precisando desse aqui, ó Agora sim Agora vai Embora enfrentar o Leviathan, né? E aí E aí O que é isso? 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 E aí E aí E aí E aí Eu vou pegar os olhos este Vou lá para lá E aí E aí O droga E aí E aí E aí E aí E aí Lá vem toma aí vai boa em cima vai cadê tu o chato para droga vai Monstro desgraçado Toma aí Tóxicos detectados Não, está expulsando todas as reservas de gás Deve ser fechado, Isaac, terminá-lo Nossa Vai, sangue, por favor Não Ele está desesperado Droga Vai, vai Toma aí Abre Droga Toma aí Morreu Nossa, mano Pera aí Já era Caralho Caralho Finalmente Leviathan Vamos pegar tudo que tem por aqui agora Caramba, mano Eu tenho que dar um jeito também nesse controle Eu estava tentando voar rápido e não estava conseguindo Alguém Alguém consegue observar algum item para pegar aqui Eu acho que ele sepultou toda a despensa, velho Vamos lá Abre 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 O Abre 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 Rolinha Abre Moon Tem sêmios aí, finalmente. Próximo capítulo, mais além. Salvar agora, né? Olha como eu tô, vai tudo ferrado. Olha como eu tô, vai tudo ferrado. Ai, ai. Nossa, como é bom salvar, cara. Bem, é isso, galera. Espero que tenham gostado da gameplay. Porta abraço no Geek Mags. Deixa a curteza se vocês gostaram do vídeo. E se inscrevam, pra quem não é inscrito, né? Pra ajudar o canal e não perder nenhuma notificação. Forte abraço do Geek Mags e até a próxima. Valeu! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Ai, que dia nisso!